Sabe que eu sou casado Mesmo assim ela quer se envolver Sempre arrumando um conflito Louca pra me ter, ela é gostosa demais Louca demais pra mim E se hoje ainda eu não te comer Vem com a aba sobe, eu amo te enverdecer E se hoje ainda não der pra te comer Vem com a aba sobe, eu amo te enverdecer E se hoje ainda eu não te comer Vem com a aba sobe, eu amo te enverdecer E se hoje ainda não der pra te comer Vem com a aba, sobe, eu amo te ver descer Desce, desce, desce Dá um sentadão, dá, dá um sentadão Desce, desce, desce Então desce, dá um sentadão, dá, dá um sentadão Sabe que eu sou casado Mesmo assim ela quer se envolver Sempre arrumando conflito Louca pra me ter, ela é gostosa demais Louca demais pra mim E se hoje ainda eu não te comer Vem com a aba, sobe, eu amo te ver descer E se hoje ainda não der pra te comer Vem com a aba, sobe, eu amo te ver descer E se hoje ainda eu não te comer Vem com a aba, sobe, eu amo te ver descer E se eu já ainda não der pra te comer Vem com a aba, sobe, eu amo te ver descer Desce, desce, desce Dá um centadão, dá, dá um centadão Desce, desce, desce Então desce, dá um centadão, dá, dá um centadão GANDA NÃOVE ZERO ZERO Sabe que eu sou casado Mesmo assim ela quer se envolver Sempre arrumando conflito Louca pra me ter, ela é gostosa demais Louca demais pra mim E se hoje ainda